Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente trouxe um vídeo muito legal pra vocês. Quanto rende mil reais? A gente trouxe fundos que vocês gostam bastante. Que é o MXRF11, o HGLG11 e o XPML11. Tá legal? A gente vai falar aqui quanto rende mil reais, quanto rende dez mil reais. Então a gente trouxe pra você toda essa conta. Tá legal? Antes de mais nada, vamos falar quem são esses fundos. Vamos falar o primeiro fundo, que vocês inclusive muitos são cotistas. Eu também. Que é o MXRF11, tá legal, pessoal? Lembrando, ele investe em três imóveis, mas a maior parte investe em fundos de papel, investe em papéis. É um fundo de papel, mas investe em três imóveis. Olha só, vamos falar um pouquinho dele. Olha, a quantidade de cotistas tem muito cotista. 808.458 aproximadamente. A gente vê o valor da cota hoje girando ali em 10,46. Último dividendo pago, 12 centavos. E o yield 12 virou a 24%. Esse é o MXRF11, tá legal? O HGLG11 é um fundo que muita gente gosta também. É um dos melhores, na minha visão. É um fundo de galpão logístico. Tem excelentes ativos, tá, turma? Olha lá a quantidade de cotistas. Em segundo lugar, 340.959. A gente vê o valor da cota, 162 reais e 33 centavos. O último dividendo pago, 1 virou a 1. E a gente vê aqui o yield 10,16%. Tá legal? É mais caro, mas também paga mais dividendo ali. São fundos diferentes. Um é fundo de papel, o outro é fundo de galpão, fundo de tijolo. E aí a gente vê o terceiro também, em terceiro lugar, de maior número de cotistas, é o XPML11, que é de shopping. É um fundo de tijolo, só investe em shopping. A gente vê aqui a quantidade de cotista, 308.245 aproximado. O valor da cota, 104 reais e 44 centavos. A gente vê aqui o último dividendo, 0,8% e o yield. E o yield paga 8,62%. Põe pra mim, Renanzinho, essa notícia. Olha lá. MXRF11 supera a marca de 1 milhão de investidores. É um fundo base 10. O Max Renda ganhou mais de 260 mil investidores em 2023. Próxima notícia, o HGLG11 traz novas atualizações sobre compra milionária de ativo e construção de empreendimento. E aí a gente vê a próxima notícia também. XPML11 anuncia pagamento antecipado de CRIs no valor de 88,83 milhões. Essa notícia é de janeiro. E temos outra também, põe pra mim na tela. XPML11 capta 264 mil em fase de emissão e outros fundos preparam ofertas. Tá legal? Volta pra mim. Ou seja, são fundos, eu tenho os três na carteira, não é recomendação de compra, mas são bons fundos. Tem um baita número de cotistas, é um fundo que muitos investidores, inclusive vocês devem estar, na minha opinião, são três fundos com uma boa gestão. Vamos falar um pouco dos dados do MXRF11. A gente vê aqui, investidor 10, Max Renda faz a gestão. A cotação hoje, 10,71. Dividendinho de entregue, 12,89%. PVP, mostrando que tá um pouco caro nesse momento, 1,08. Liquidez diária, 12,56 milhões e variando pra cima, nos últimos 12 meses, 21,43%. A gente vê algumas informações sobre o valor patrimonial, o valor da cota, 10,71, mais o justo, seria 9,93. Por isso que a gente fala que PVP tá acima de 1. Tá um pouco caro. Tem um valor patrimonial de 2,85 bilhões. E aí a gente vê algumas informações, olha lá. Tipo de fundo papel, mas já mostra aqui segmento híbrido, que investe em 11 imóveis. A gente vê aqui o último rendimento, 0,11. E a taxa de administração, 0,90% ao ano. Agora, vamos pôr na tabelinha, Renan? Vamos mostrar essas contas. Olha lá. A gente vê aqui nos últimos 12 meses, pago 12,89%, o que dá 1,07 por mês ao mês aí, isento de R. Se você tivesse R$1.000,00 vezes 12,89%, o anual seria R$128,90 do seu bolso. Se fosse por mês, a gente veria aqui R$128,90 dividido por 12, o que dá 10,74% ao mês. Se fosse R$10.000, a gente veria R$10,74 vezes 10, que daria R$107,42 por mês. E se você tivesse investido R$100.000, seria R$10,74 vezes 100, que daria R$1.074,17 ao mês. Tá legal? Agora, vamos dar uma olhada em informações do HGLG11. A gente vê a cotação, R$164,07 hoje, o dividendo de entregue, 8,29%, PVP 1,04, liquidez diária R$12,85 bilhões, é uma excelente liquidez, e a variação para cima, 10,69%. Valores aqui patrimonial, informações sobre valor patrimonial, valor da cota R$164,07, e o valor patrimonial, R$158,24, valor patrimonial grande, R$5,35 bilhões. A gente vê aqui algumas informações, CSHG faz aí, logística faz a gestão, taxa de administração 0,6% ao ano, a gente vê aqui o último rendimento, R$1,10. Vamos lá falar as contas, tá aí na tabela, nos últimos 12 meses pagou 8,72%, o que dá 0,73% ao mês isento de IR. Se você tivesse investido R$1.000,00, vezes o 82,72%, que são os últimos 12 meses, daria R$87,20 anual. Agora, se você quisesse saber 87,20 do dividendo dividido por 12, a gente teria R$7,27 no mês. E se eu tivesse investido R$10.000,00, R$7,27 vezes R$10, que daria R$72,67 ao mês. E R$100.000,00, R$7,27 vezes R$100,00, que daria R$726,67 ao mês. Vamos agora falar um pouquinho do XPML11. Olha aí os indicadores, a gente vê aqui XPMons, a XP faz a gestão. Cotação R$114,79,00, nos últimos 12 meses pagou 8,72%. P sobre VP, R$1,03,00, mostrando que tá um pouco caro, tava barato. Agora já mostrando um pouco caro. liquidez de ar excelente, R$14,66 milhões e variou pra cima, 32,29%, continuando. O valor da cota, R$114,79,00. E o valor patrimonial por cota, R$111,91,00. A gente vê aqui, R$3,45 bilhões de patrimônio. Vendo algumas informações, ele é um fundo do tipo tijolo, investe em shoppings apenas, taxa de administração 0,55% ao ano, tem uma vacância pequena de 4,20%, eu acho um belíssimo fundo. E o último rendimento 0,92%. Vamos ver aqui quanto renderia, vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Põe pra mim, Renazinho. Últimos meses, 8,29%, daria isento de IR ao mês, 0,69%. Se você tivesse investido R$1.000,00, vezes 8,29%, daria R$82,90 o anual. Agora, fazendo R$82,90, dividido por 12, daria R$6,91 por mês. Carol, R$10.000,00, tá aí. R$6,91 vezes 10, dá R$69,08 no mês. E R$100.000,00 daria R$6,91 vezes 100, R$690,83 por mês. Volta pra cá. Tá aí as contas, falamos dos fundos, são fundos bons, na minha visão, são fundos que eu tenho na carteira, e também trouxemos as contas que vocês gostam, pessoal, desse tipo de vídeo, e a gente traz aqui pra você. Tá legal? Vou deixar aqui pra você uma planilha gratuita, tá legal, meu amor? Pra você calcular a sua aposentadoria. Carol, quanto eu preciso economizar hoje de dinheiro? Pra daqui, exemplo, 10 anos eu ter R$5.000,00 de aposentadoria caindo ali por mês pra mim. Quanto eu teria que economizar pra ganhar R$10.000,00 por mês, Carol? Em quantos anos eu quero saber quanto eu tenho que economizar pra daqui 10 anos quanto eu teria no meu bolso. Então, essa planilha, meu amor, é gratuita, tá legal? É excelente, simples, fácil, prática de mexer. Está aqui, na descrição, tem um link, é só clicar. Aqui a gente sempre traz um presente pra você. Tá legal? Um grande beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.